E aí galera, beleza? Tamo aqui fazendo vídeo novo pro canal, vamos aqui fazer um buraco, entendeu? Pra plantar mandioca, entendeu? Vamos aqui fazer o esquema aqui, entendeu? E vamos nessa, né? Deixar aqui a câmera. Pois é, fazer o buraco aqui, bem aqui ó, marcar aqui, né? Tamo aí ó, fazendo aqui o buraco, marcar o X aqui ó, e vamos lá. Vamos lá. Puta que pariu, furou o cano doido aqui do Cerrado. Pô, meu irmão, aqui é pra você ver, meu irmão, como é que a situação é difícil, velho. Aqui fazendo buraco aqui, pra... Olha aí a arrumação. Tem que desligar a água. É no marco, é dentro da casa do marco, peraí que eu vou. Olha aí, meu irmão. Que loucura, né, velho? Eu já vou consertar o cano aqui, botar a luva e a abraçadeira e... Um... É... A luva e a abraçadeira mesmo. Aqui... E vamos acompanhar aqui, né? Consertando aqui o buraco, né? Ao vivo. Ao vivo. Vamos sucessar o cano. O que é no cano? Como é o nome do canal de seis vídeos, velho? E aí E aí E aí Isso aí galera Agora Me lembrei aqui que Vai acabar A bateria do celular Tá pouca meu irmão Aí depois eu mostro outro vídeo Fazendo aqui o remedo Falou? Valeu viu? Bem Tchau